Fala pessoal, boa noite, vamos lá para mais um minuto Bitcoin, 27 de abril, já virou o candle agora 9 horas, são 23 horas fazendo esse vídeo Então o candle vira as 9 horas, então temos mais um candle começando aí no gráfico do Bitcoin Bitcoin continua no processo de lateralização no diário, ele até chegou a perder aqui a região, mas não teve um candle de convicção baixista ainda Vindo um movimento esticado, fez um movimento de repique aqui nesse candle, mas sem volume, volume muito fraco para o tamanho do candle E está brigando aqui nesse fundinho, que tinha sido perdido, está vendo? A 21 vem chegando, essa amarela aqui, aqui vai ser uma barreira importante para o Bitcoin, principalmente se o volume vier caindo como vem acontecendo Aqui está subindo e aqui está caindo, então o volume continua sendo o principal elemento aí para o Bitcoin, enquanto não entrar um volume forte, dificilmente ele sobe O volume com convicção, igual aconteceu aqui, está vendo? Em outros movimentos O volume veio crescente, está vendo? O volume veio crescente, aqui e aqui, aí teve essas pernadas Esse aqui, o volume já não estava tão legal, por isso que entrou depois nesse processo de lateralização Chama-se divergência, o volume muito fraco, vem caindo substancialmente Vamos lá para o Ethereum O Ethereum segue firme e forte, eu sempre falei que o Ethereum para mim é a moeda principal É que tem mais chance de subir E acho que não é só sou eu que acho não, o mercado está achando também Então tem que ele já está rompendo o topo histórico de novo O volume continua fraco, bem fraco também Mas acredito que ele esteja muito defasado em relação ao Bitcoin ainda A Binance Coin está com um processo de lateralização É um setupzinho que lembra um Power Breakout Setup que dá muito aí no mercado das ações Tem que esperar romper essa zona aqui de resistência Se romper aí é compra, tá? Setup Power Breakout O SDT nada fazia O Cardano continua embolado também Tem que superar essa região, um volume muito fraco, né? Polkadot também, nada fazer Um repique com volume fraquíssimo O Ripple Ripple volume fraco, porém deixou um 9.1 interessante, tá? Até ganhei uma boa grana no Ripple, eu falei, né? Eu consegui pegar a Ripple no Brasil a 5,18 Aí vendi 6,80 e vendi 6,80 7,50 mais ou menos, um negócio desse, tá? Já saí fora O volume não me agrada também, por enquanto Mas é o 9.1 ativado O Newsd O Newsd tá rompendo, ó Tá? Coloca sempre a setinha pra cima Setinha pra baixo Tá rompendo Tá? Volumezinho ainda fraco também LTC Também foi um setup 9.1 ativado aqui, ó Nessa virada de média de 9 Ativou ontem E hoje segue aí Subindo Com volume muito fraco Muito fraco O Link Também a mesma coisa Sem tirar nem pôr, né? Link LTC Idênticos Tá? Volume fraco XLM Idêntico também Impressionante Idêntico, idêntico, idêntico Três papéis idênticos 0X também Fraco Nada a fazer Volume muito fraco Processo de lateralização Gritante Decred também 9.1 E não a doce Volume Extremamente ridículo, né? O Link Nada a fazer também Tá? Bem chato Meu mercado, ó Nano Volume Ausente Praticamente Nano Ativou um PC, tá? PCzinho ativou aqui, ó Tô vendo aqui agora Ativou aí No domingo, né? Domingo Não, né? Segunda Segunda É Tá? Segunda Terça Quarta Já começou Também muito fraco Volume, tá? O Bitorrent Também nada a fazer Doge Vamos ver se Doge Esse também Tá caminhando Pra um Power Breakout Tá? Pelo tudo indica 21 encostou na 9 A gente depois Vai ter que marcar Os dois terços Dessa lateralização Mas ele não tá na hora não Tem que esperar Lateralizar mais um pouco Tá? A Vax Que é o Avalanche Também Dentro do processo De lateralização Com volume baixo Eu tô impressionado Com os volumes Impressionado Realmente Isso aí Provavelmente Vem mais queda Tá? Se for seguir Esse volume Não melhorar Tá? Deve vir mais queda Aí E o Pax Golden Também nada a fazer Tá? Então os mercados Fracos Tirando o Ethereum Tá um pouquinho Melhor Tá? Mercado bem fraco Bitcoin Também O nome disso É Repick Ele já perdeu A LTA principal Tá fazendo Repick Provavelmente Ele deve encostar Nessa 21 E voltar a cair Tá? Mas não tem como saber A gente tem que seguir O gráfico O gráfico manda Também se ele superar É Romper o topo E ir embora É compra Tá? Vamos deixar que o gráfico Vai nos levar Ao melhor resultado Sempre Valeu Grande abraço Fiquem com Deus Até amanhã